Você é vendedora ou vendedor? O que você vende? Isso mesmo. Você vende o que? Se você pensou assim, ah, eu vendo qualidade, eu vendo sonhos, eu vendo solução, isso não é o que você vende, isso é o que as pessoas vão ter ao utilizar o seu produto. Não é isso que você vende. Sabe o que você vende? Você. Isso mesmo. A venda é você, tanto que quando você conquista a confiança do seu cliente, mesmo que você mude, vá para outra empresa, o cliente vai confiar em você, porque vendas, vendas é relacionamento. E você, profissional de vendas, tem que fazer de tudo, de tudo para pegar a sua carteira de cliente, e melhorar o relacionamento com todos aqueles clientes. O que seria isso daí? Quais são os aspectos que eu tenho que utilizar para ter um maior relacionamento com meus clientes? Então, anotem aí, quatro dicas dessa técnica, chamada de técnica do relacionamento. Muito utilizada com a base de carteira de clientes ativa. Essa técnica para lidar com os seus clientes atuais. Técnica do relacionamento. Primeiro item, você tem que saber em quais são os campos que você pode atingir um bom relacionamento. Primeiro, no campo pessoal, você é amigo do seu cliente? É, e isso, tem que ser amigo do seu cliente, exatamente. E uma forma de você ser amigo do seu cliente é quando você entra na vida dele pessoal, você é convidado para participar da vida dele pessoal, não só interessado na questão do pedido, mas sim interessado na vida dele. É, quebrando os pequenos favores e demonstrando em pequenas ações que você é aquela pessoa ideal, a pessoa competente, onde que ele pode ter um grande amigo. Note só, muitos vendedores conseguem isso quando ajudam o cliente em situações menos esperam. Quer ver? Olha o que eu notei. Eu observei uma vez que estava um cliente, um lojista, era uma lojista pequena, eram quatro pessoas que trabalhavam com ele. Os quatro estavam em atendimento e ele precisava pagar uma conta urgente. O vendedor que estava aguardando para falar com ele, ele percebeu que ele estava procurando alguém para ir para o banco, para fazer o pagamento de uma conta, e ele falou o seguinte, ô André, meu, você está precisando ir no banco? Eu preciso ir lá. Na verdade ele não precisava ir no banco, mas ele falou assim, olha, se você quiser, me deixa aqui que eu levo para você, depois eu venho aqui. O cliente, nesse momento, ele mudou a fisionomia. Ele falou assim, claro, você quer abraçar para mim? Claro, estamos juntos. Esse é o grande segredo do profissional de vendas. É ele ter um bom relacionamento pessoal. Quando eu falo pessoal, algumas dicas são dia dos pais, dia das mães, aniversário dele, casamento dele, aniversário de filhos, algo que poucos lembram e que você deve lembrar cada vez mais. Ah, e você consegue muito esse relacionamento quando você consegue algo para a vida dele. Vamos supor que você consiga o ingresso de um show ou de um teatro. Olha que interessante você passar para o seu cliente. Outro item também que é muito eficaz no relacionamento, relacionamento com base profissional, o que? Aspectos sobre a empresa dele, aspectos sobre o cargo dele, saber um pouco mais, aprofundar, usar a técnica do como funciona para você mostrar que você é uma pessoa curiosa e aprender mais sobre o que ele tem, quais são os benefícios que ele possui para que você possa melhorar o relacionamento. As pessoas gostam muito de pessoas que mostram-se interessadas por elas. E essa é uma técnica bem interessante, chamada técnica da persuasão, que se você não assistiu, assista essa aula sobre técnica da persuasão. Próxima técnica, a próxima forma de relacionamento é relacionamento do mercado. Você fica sabendo de alguma novidade, de algum encontro que está ocorrendo do mercado, do cliente, para você, em primeira mão, mostrar para ele. Às vezes, no lançamento, você fala assim, chefe, você ficou sabendo de um lançamento que teve no seu setor? Você, ah, eu fiquei. Mas como funciona? Você viu? Melhora o relacionamento. E, claro, uma maneira eficaz de você aprofundar e funilar ainda mais o relacionamento é o que? É a questão da internet. Você utilizar a internet para você sempre estar tendo um relacionamento, sempre estar obtendo um relacionamento com os seus clientes. Então, note só qual seria a técnica do relacionamento eficaz. A técnica do relacionamento é, quanto mais você se relacionar com o seu cliente, maior é a chance de você obter resultados. E como você faz isso? Você vai ligar com o seu cliente com frequência. Quanto mais você liga, maior é a chance de você se lembrar. E, segundo o estudo, cada cliente, cada cliente nosso, recebe por dia uma média de 10 ligações de novos fornecedores. É bem provável que, dentro dessas 10 ligações, querendo vender para ele, possa acontecer de, a cada dois dias, tenha um do segmento que nós atuamos. Então, você tem que estar muito bem alinhado para que, quando esses outros vendedores do mesmo segmento, ou seja, nossos concorrentes, ligar para o nosso cliente, para que ele possa dizer assim, olha, eu não tenho interesse, porque eu já tenho um fornecedor. Olha que lindo quando ele fala essa frase. Para nós, quando nós estamos ligando para prospectar, é péssima essa frase. Mas, para aquele vendedor que está vendendo naquela empresa, é uma frase linda quando ele defende, fala assim, olha, eu não tenho interesse, porque eu já tenho um fornecedor. Então, para você conseguir isso, você tem que estar sempre ligando para o seu cliente. E é uma ligação inteligente. Não é uma ligação simplesmente para falar para ele, Oi, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não. É uma ligação que trabalhe com o relacionamento pessoal, profissional, ou do mercado, ou até mesmo algo que você viu na internet. Depois, você tem que visitar. Não adianta simplesmente você o quê? Ficar apenas ali no telefone abordando os clientes. Existem clientes que você tem que ir visitar. É, tem que chegar, ir lá visitar, porque quando você está ali no cara a cara, vai ajudá-lo demais no seu relacionamento. Também, usar os e-mails, encaminhar e-mails, não só e-mails interessados em vender, mas e-mail de conteúdo. Então, durante a semana, encaminhe aí, olha, três e-mails, sendo dois e-mails de conteúdo, e um e-mail com alguma promoção, uma liquidação, mas não só entre em contato com o cliente para vender. Você tem que entrar em contato com o cliente para se tornar amigo, porque o cliente compra de quem ele confia, o cliente compra de quem ele tem relacionamento. E, é claro, usar o celular. Isso, mandar SMS, mandar mensagem para o seu cliente para saber como que são as coisas, se ele está precisando de algo. Olha que coisa maravilhosa de você fazer utilizar o SMS. e, é claro, gente, Facebook. Facebook, se você tem o Facebook e o utiliza de maneira profissional, o Facebook é uma das grandes ferramentas. Às vezes, o cliente postou uma imagem do filho dele saindo do hospital, ou ele posta assim, olha, estou no hospital cuidando do meu guri, mas, graças a Deus, está tudo bem. O que você vai fazer? Vai pegar o telefone e ligar para ele imediatamente. Oi, tudo bem? Como que está? O que aconteceu com o seu filho? Ah, meu filho pegou uma gripe, uma virosa. Oh, ainda bem, graças a Deus. Mas, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não, não, fica tranquilo. Está tudo jóia. Ah, se você precisar, fala comigo, viu? Só essa lembrança é fundamental. Notou como que é tão importante o relacionamento? É claro que isso daqui é apenas algumas dicas do que você encontra nas outras técnicas. Há muito mais técnicas abordadas nesse treinamento que vão ajudar você a aumentar ainda mais o relacionamento. Então, em suma, quanto maior for o seu relacionamento, maior é a chance de você tirar grandes pedidos. Fica a dica e lembre-se. Vender é relacionamento. Busque agora relacionar-se com a sua carteira e obterá grandes vendas. Note só uma frase que eu li no livro que é muito interessante. Procure-se vender e você vai ter pedidos. Procure-se fazer amigos e você vai conquistar vários clientes. Até mais. Boa sorte no seu trabalho.